Olá, muito boa tarde, o boletim de hoje está no ar. Bom, já justificando os outros dois dias que não tiveram, segunda-feira a gente teve um problema para conseguir postar o boletim no YouTube e eu tentei, a editora-chefe, a Cinti Suzuto, também tentou. A gente foi tentando por um bom tempo, não conseguiu. Ontem, final da tarde, a gente conseguiu postar o boletim de segunda, por isso o boletim de segunda não foi para o ar e a gente também não deu tempo para a gente falar quais seriam os destaques lá no Twitter, quer dizer, aqui no Twitter, né? Mas, tirando isso, depois foi para o ar, está lá, quem quiser conferir, enfim, né? Utilidade zero, mas se você quiser entrar e ver, pode ver. Está lá o nosso canal no youtube.com.br tela1. E ontem não teve como, o estúdio estava lotado, tinha gravação de PCC aqui na universidade e o pessoal estava utilizando aqui o nosso estúdio, nossas câmeras, nosso espaço, e não teve como, e daí foi da forma como você viu, certo? Então, vamos aos destaques de hoje do Tela1. A gente vai falar sobre uma chuva que deu muito forte no norte do estado, atingiu Londrina e Tomazina, são cidades ali do norte. O estrago foi bem grande. Londrina foram cinco minutos de chuva, só que foi um vento muito violento e granizo. A Defesa Civil chegou até a verificar, teve um número de casas bem alto atingidas, ninguém ficou desobrigado. Em Tomazinho o número foi até maior que em Londrina, mas ninguém chegou a ficar desobrigado também. A gente vai falar sobre uma pesquisa, censos que saiu, foi divulgada hoje, em relação à intenção de voto quanto aos candidatos da presidência, agora para o segundo turno, que é agora domingo, de 31, tem que ir para a passão, todo mundo comparecendo nas urnas, hein? E essa pesquisa do censos vai dizer certinho na tela 1, qual é a porcentagem que está estimada para cada um dos candidatos, a presidência da república. A diferença de pontos percentuais, se não me engano, é de 2,2, isso mesmo, 2,2 para mais ou para menos. Então, o negócio está meio apertado, está bem equilibrado. Ainda assim, indica a Dilma vencendo. A Argentina perdeu hoje o principal ex-presidente do país, Nestor Kirchner foi internado duas vezes, e dessa vez não resistiu nossos pésames aos nossos vizinhos. A Petrobras anunciou que descobriu mais uma bacia de petróleo, bacia não, né? Descobriu mais petróleo em uma bacia. A bacia é a bacia Sergipe Alagoas. A gente vai falar também do tsunami que deu lá na Indonésia. Agora, hoje a gente vai levantar alguns números finais, né? Porque a Defesa Civil lá do país já levantou, fechou, né? Grande quantidade de números, a gente vai dar eles no tela 1. Bom, tem também o último VT da série Destino Brasil. Tem agenda, previsão e você tem encontro com Ailine Camaya e Miguel Locatelli. E eu te espero amanhã aqui no Boletim. Lembrando que essa é a última semana do Tela 1 Factual. Depois a gente entra em edições especiais, mas o Boletim vai continuar no ar, certo? Então, tchau, até amanhã.